Ah lá fresca! Que demorou a tal fritada! Você reparou? Quando nos apeamos, era pino do meio-dia. E são três horas, largas. Cá pra mim, esta gente esperou que as franguinhas se pusessem galinhas e depois botassem, para depois apanharem os ovos e só então bater esta fritada encantada. Que vai nos atrasar a troteada. Obra de duas léguas. De beiço. Isso até faz-me lembrar de um caos. Você nunca ouviu falar do João Cardoso? Não? É pena. O João Cardoso era um sujeito que via por aqueles meios lá do Passo da Maria Gomes. Bom velho, muito estimado, mas charlador como o trinta. E que dava um dente por dois dedos de prosa e muito amigo de novidades. Naquele tempo não haviam jornais. E o que se ouvia ou se contava ia de boca em boca, de ouvido para ouvido. O primeiro jornal que Blau Nunes viu na vida foi em Pelotas, por 1851. Não passava o andante pela porta, ou mais longe ou mais distante, que o velho João Cardoso não chamasse, risonho e renitente, como mosca de ramada. E aí, no mais, já enxotava a cachorrada e, puxando o pito de trás da orelha, pigarreava e dizia. Olá, amigo! Apeie-se! Descanse um pouco! Venha tomar o amargo! É um instantinho! Crioulo! O andante, agradecido à sorte, aceitava. Menos algum ressabiado, já se vê. Então, que há de novo? E para dentro da casa, com uma voz de trovão, ordenava. Ô, crioulo! Tras mate! E já se botava na conversa, falava, indagava, pedia as novas, dava as que sabia, ria-se, metia opiniões, aprovava umas coisas, ficava buzina com outras. E o tempo ia passando. O andante olhava para o cavalo, que já tinha refrescado, olhava para o sol que subia ou descambava, e mexia o corpo para levantar-se. Correndo? São horas, seu João Cardoso. Vou marchando. Espere, homem! É um instantinho! Ô, crioulo! Olha esse mate! E retomava a charla. Nisso, o crioulo, já calejado e sabido, chegava-se manhoso e cochichava no ouvido. Senhor, não tem mais erva! Trás dessa mesma! Não demores, crioulo! E o tempo ia correndo como água de sanga cheia. Outra vez, o andante se aprumava. Seu João Cardoso, vou me tocando. Passe bem! Espere, homem de Deus! Enquanto a galinha lamba a orelha, ô, crioulo! Olha esse mate, diabo! E outra vez, o negro no ouvido dele. Mas, senhor, não tem mais erva! Trás dessa mesmo, abandalho! E o vivente sumia se largando sobre o paisano, uma riscada do branco dos olhos, como escarniçado. Por fim, o andante não aguentava mais e parava a patrulha. Passe bem, senhor João Cardoso. Agora vou mesmo. Até a vista. Ora, Patrício, espere! Ô, crioulo, olha o mate! Não, não mande vir. Obrigado. Pra volta. Porém, o outro já dava de rédea, resolvido a retirada. E o velho João Cardoso acompanhava-o até a beira da estrada e ainda teimava. Quando passar, pegue-se. O chimarrão aqui nunca se corta. Tá sempre pronto, tchê. Boa viagem! Se quer esperar, olha que é um instantinho, hein, crioulo! Mas o embussalado já tocava trote largo. Os mates do João Cardoso criaram fama. A gente daquele tempo, até quando queria dizer que uma coisa era tardia, demorada, maçante, embrulhona, dizia. Está como o mate do João Cardoso. A verdade é que em muita casa e por muitos motivos, ainda às vezes parece-me escutar o João Cardoso, velho de guerra, repetir ao seu crioulo. Traz dessa mesmo, diabo, que aqui o senhor tem pressa! Tchau! 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 Tchau!